E celebra-se hoje o Dia Mundial da Rádio. A TCV foi à Teia Ribeira da Cruz, em Santo Antão, falar com uma ouvinte assídua da Rádio de Cabo Verde. Maria Helena realça que rádio tem muita importância na sua vida. Este é o aparelho que leva alegria e preenche a vida de Maria Helena. Apaixonada pela rádio desde os oito anos de idade, a ouvinte sublinha que ouvir rádio é uma espécie de terapia. A minha paixão de rádio diz que me tem que entender por gente. Diz que minha tio tinha um rádio de mais ou menos 10, 20 centímetros. Não dá a morar aí nesse caso, não dá a morar numa zona que é Pontesledinha. Ele está a ouvir rádio, então me fica a ouvir rádio. Me paixão de rádio desde que ele data, não a ouvir rádio. Até quase não devia ter um oito anos de idade. Rádio significa para mim muita coisa. Porque a mim, se me diverte a ouvir rádio, é completamente muito agitado. Maria Helena conta-nos que a rádio de Cabo Verde, particularmente, é a sua maior paixão. E acrescenta que esta tem muita importância na sua vida, uma vez que foi a Rádio Nacional que ajudou a encontrar a mãe que tinha sido dada como desaparecida em França. E me dá graças a rádio que eles dão bastante jornalista Albertino Mertinja que dedicou no seu programa de manhã. E depois as pessoas vão te ouvir, vão te comunicar. E assim até não encontraram os mães. E graças a Deus a Rádio Nacional também. Que vão te divulgar, outras pessoas vão te ouvir, vão te divulgar, vão te pôr na face, até quando não encontrá-los. Então, para isso, a rádio tem uma grande importância na minha vida. Tem uma importância na minha vida, sim. Neste Dia Mundial da Rádio, Maria Helena deixa uma mensagem aos fazedoras e ouvintes da rádio. Uma mensagem que me deixou é para a rádio continuar o programa que eles têm e para fazer o mais melhor. E para todos os ouvintes da rádio continuarem, ouvir a rádio que a ver, que é a rádio que a ver, e nós é razão de vida.